Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para você que está assistindo o meu vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou a Bernadette Terraciano, sou manicure pedicure, moro aqui em Sorocaba, no interior do estado de São Paulo. Se você for novo ou nova por aqui, aproveita, tá? Se inscreve no canal, ative as notificações para você receber novas ideias de decorações de unha e para você também ficar sabendo de tudo o que acontece aqui no nosso canal, ok? Eu peço novamente a atenção de vocês, né? Para que vocês assistam o vídeo até o fim, porque eu vou falar do sorteio que está acontecendo aqui no canal, para quem não está sabendo, ok? Antes da gente começar, pessoal, eu gostaria de mandar um beijo para algumas pessoas. Bom, eu gostaria de mandar um beijo muito especial para Maria Fernanda Nacano Rodrigues. Um beijo muito especial também para Mônica Brandi. Obrigada, viu, Mônica, pelo carinho que você está tendo comigo, né? A gente estava conversando ontem pelo Facebook, deu para ver que você é uma pessoa muito maravilhosa, muito iluminada. Muito obrigada, tá? Pela atenção que você está me dando, ok? Também gostaria de mandar um beijo muito especial para esses nomes. Esses nomes que eu falei são as últimas pessoas inscritas no canal que o YouTube me mostrou, tá? Então, para vocês, sejam muito bem-vindas aqui no canal, tá? Eu espero que vocês gostem do canal, que vocês possam continuar participando, tá? Deixando like, comentário, dicas, sugestões de vídeo, enfim, ok? Sejam muito bem-vindas aqui, tá? É um prazer ter vocês aqui, ok? Bom, pessoal, o vídeo de hoje é de uma decoração que eu trouxe para vocês, tá? Bem facinha de fazer também, tá bom? Vamos lá, então? Muito bem, pessoal, a decoração que eu trouxe hoje para vocês é essa aqui que vocês estão vendo, é muito facinha. Ela é feita tudo com esmalte metálico, tá? Porque o metálico está muito na moda, vai continuar na moda nessa primavera, verão aí de 2016, tá? Então, eu resolvi fazer essa decoração para vocês, que é bem facinha, tá bom? Eu usei para fazer essa decoração, esse esmalte aqui, efeito cromado da Nath, tá? O nome dele é Deslumbre, é um esmalte prata com glitter, tá bom? Usei também esse esmalte metálico aqui, também da Nath, o nome dele é Distinto, ele é um verde metálico, muito, muito bonito, tá? E usei também um esmalte preto, eu peguei esse da Vivo Color, mas eu vou explicar para vocês a respeito desta marca. Esta marca de esmalte é de venda exclusiva de uma rede de farmácias aqui da minha cidade, e eles têm filiais somente nas principais cidades do estado de São Paulo. Então, ele não é comercializado no país inteiro, tá? Infelizmente, eu acho assim uma pena, porque é uma marca muito boa, tá bom? Então, vocês usem aí o preto que vocês quiserem, ou a cor que vocês quiserem também, tá? No mais, um boleador, palito, algodão, acetona, essas coisas que vai sempre, tá bom? Bom, então, eu deixei, como sempre, né, essa unha do dedo médio, para a gente fazer juntas, tá bom? Eu dei uma camada de base e duas camadas do esmalte deslumbre da Nath, ok? Agora, eu vou pegar um adesivo, tá? Desse aqui de fazer francesinha. Esperem, tá, gente, o esmalte secar bem, porque senão, você, na hora que você for colar o adesivo, você vai arrancar o esmalte, se ele não tiver bem seco, tá? Então, nós vamos pôr ele aqui na unha, esse adesivo, né, apertar aqui os cantinhos, né, para o esmalte não entrar por baixo, tá? Bem fechadinho. Aí, eu vou pegar esse esmalte aqui distinto, esse verde metálico aqui, que eu achei ele muito bonito, e eu vou passar aqui. Vou esperar dar uma secadinha, porque é necessário uma segunda mão. Bom, pessoal, eu vou dar agora a segunda mão aqui, tá? Eu não vou esperar o esmalte secar, eu já vou arrancar o adesivo. Agora, eu vou dar uma limpadinha, já venho com vocês de novo. Bom, pessoal, eu fiz uma limpezinha básica aqui, tá? É, esperei dar uma secadinha no esmalte, e agora, eu vou passar o extra brilho. O extra brilho que eu vou passar, também, é o extra brilho da Vivo Color, tá? Mas, vocês usam aquele que vocês tiverem, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou passar uma camada bem fininha aqui, pra não arrastar a decoração, tá bom? Agora, eu vou molhar a pontinha aqui do palito. Eu vou pegar um strass, né, também verde, né, da cor desse esmalte que eu tô usando por cima aqui, vou colocar aqui bem no centrinho da unha, tá? Bem bonitinho aqui. E falo pra vocês, eu tô colando com o extra brilho, mas aqui, pra mim, ele não para, tá? Se vocês forem, quiserem fazer essa decoração colocando o strass, vocês usam um pouquinho daquela cola pra unha postiça, tá bom? Agora, eu vou pegar um pouquinho de esmalte preto, vou pôr umas gotinhas ali no pires. Vou pegar um bolhador. E eu vou fazer, vocês podem fazer a quantidade que vocês quiserem, tá? Eu vou fazer aqui, só duas bolinhas pro ar de cada lado. Mas, vocês fazem a quantidade que vocês quiserem fazer aí, a quantidade que couber na unha de vocês, tá? Então, pessoal, esse daqui é o resultado final da decoração, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, pessoal, não se esqueça, tá? Deixa seu like, deixa seu comentário aí embaixo pra mim, tá? Pode dar dicas, sugestões de vídeo, o que vocês quiserem, tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho a respeito do sorteio? Bom, pessoal, pra quem ainda não tá sabendo, tá tendo uma campanha aqui no canal, né? O nome dessa campanha é Rumo aos 10 mil inscritos. Assim que o canal completar 10 mil inscritos, vai ter um sorteio aqui, tá? Eu vou deixar no final do vídeo pra vocês a foto do prêmio que vai ser sorteado, tá bom? E vai aparecer, só que a inscrição, né? Eu vou falar pra vocês como que vocês devem fazer pra tá se inscrevendo, pra participar do sorteio. A única regra é ser inscrita no canal. Só isso, mais nada, tá? Se vocês quiserem compartilhar o vídeo, eu fico muito agradecida, tá? Se vocês quiserem comentar, eu fico também muito agradecida. Mas a única regra mesmo, né, que eu exijo é que seja inscrita no canal. Então, vai aparecer aqui na tela um link, tá? Do meu blog, aonde vocês devem fazer o clique. Esse clique vai levar vocês para a primeira página do blog. Lá vocês vão ver escrito Universo das Unhas. E embaixo desse nome, Universo das Unhas, tem um botão chamado sorteio. Vocês cliquem neste botão, tá? Não vai abrir uma outra página. Vai simplesmente aparecer uma outra coisa pra vocês, tá? Vai aparecer escrito lá. Rumo aos 10 mil inscritos, tá? Aí, ali, você desce um pouquinho, né, com a barra de rolagem. Que vocês vão encontrar o formulário, onde vocês devem colocar a data, né? A data da inscrição que vocês estão fazendo pra participar do sorteio. Não a data que vocês se inscreveram no canal, tá? Coloque o nome completo de vocês, né? Pra não ter o problema de duas pessoas com o nome igual. E também coloca o e-mail. Não se esqueça, tá, pessoal, de clicar em enviar, tá bom? Bom, uma outra coisa também que eu quero esclarecer pra vocês. Só vale uma inscrição, tá? A pessoa vai concorrer apenas com o nome. E também uma outra coisa. Tem gente que consegue fazer a inscrição pelo celular. Tem outras pessoas que não conseguem fazer. Então, tem que ser pelo computador mesmo. Por exemplo, do celular do meu marido, não dá pra fazer a inscrição, né? Então, tem pessoas, como eu já falei, tem pessoas que pelo celular conseguem. Tem pessoas que não, tá? Qualquer problema, qualquer dúvida, você deixa o comentário aqui embaixo do vídeo, tá? Que eu respondo e oriento vocês certinho de como participar, tá bom? Mais uma vez, eu agradeço a atenção de vocês, tá? Um beijo, um abraço para todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.